Oi, Vlog 105! Oi, gente, que ama livros? Eu sou a Ivy, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao Vlog 105 deste blog. E o que eu pretendo ler neste vlog? Separei três leituras, três e-books. Vou começar por Os Maridos, da Holly Gramazio. Aqui a gente tem uma ficção contemporânea em que a personagem principal troca de marido toda vez que o marido vai para o sótão. Alguma coisa assim. Eu vi elogios interessantes sobre o livro e fiquei curiosa. Na sequência, eu lerei o Hype do Momento, que é impostora da RFQuan. Aqui a gente vai ter a história de uma autora que rouba o manuscrito de uma outra escritora que morre. E aí vai mover racismo, lugar de fala, essas questões. E para encerrar o vlog, eu tenho a ler Tom Lake, da Anne Pratchett. Pelo que eu entendi, aqui é uma história de uma família que vai ter que se confinar durante a pandemia e aí vão descobrir segredos do passado. Alguma coisa assim. Essas são as leituras que eu pretendo fazer neste vlog. Espero que tu fique comigo até o final e espero que tu goste. Tchau. 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 Oi gente, comecei a ler Os Maridos da Holly Gramazio e... que viagem, que brisa! Aqui a gente tem a Lauren, a Lauren é uma mulher solteira Ela vai numa festa de despedida de solteira da melhor amiga Quando ela volta pra casa, um marido sai do sótão, é o marido dela Só que ela não é casada, quem é aquele homem? E aí, gente, toda vez que o homem volta pro sótão, volta um homem diferente, sendo o marido dela E logo assim, no primeiro capítulo, nos dois primeiros capítulos A Lauren não entende essa dinâmica, não sabe que brisa é essa Então ela faz de tudo pra esses homens voltarem pro sótão Mas, conforme essa dinâmica vai acontecendo, esses maridos vão ficando um pouquinho mais E ela acaba dispensando cada marido em função de critérios muito primários De repente é um que mastiga de um jeito que ela não gosta Às vezes é um que já tem um filho de um outro casamento Às vezes, enfim, existem critérios muito pobres pra ela dispensar esses maridos E a vida dela continua Por exemplo, o casamento dessa melhor amiga que ela foi na despedida Tá se aproximando e talvez ela queira alguém que a acompanhe nesse casamento E acontece que um desses maridos que desce, ela acaba se apaixonando E ele acaba voltando pro sótão E outros maridos que entraram na vida dela, acabam voltando pra vida dela em posições diferentes Um jardineiro, prestador de serviço, esse tipo de coisa O começo do livro é estranho pra caramba A autora, ela joga essa dinâmica na sua mão E tu tem que saber trabalhar esse negócio Só que o livro vai ficando intenso, vai ficando envolvente Você quer saber da onde é isso Mas também não importa se vai ter alguma explicação Como que a Lauren vai fazer pra manter o marido, um marido na vida dela Ou pra evitar que qualquer outro marido venha Estou gostando bastante, cheguei em 43% Comecei a ler ontem, ontem bem pouquinho, achei estranho Fiquei com aquela estranheza Mas hoje cheguei em 43% só na parte da tarde Hoje é domingo E estou adorando, gostando muito, muito, muito mesmo Se eu continuar nesse ritmo, talvez eu termine amanhã Tá bom? É essa atualização de hoje Uma coisa que eu esqueci de falar no último vlog É que estamos em setembro Em setembro o blog completa 12 anos de existência Então no blog teremos post todos os dias Se não todos os dias A maioria dos dias, tá bom? Então se vocês puderem conferir os posts lá no blog Porque este é o mês de aniversário E em setembro também completamos 3 anos de vlogs Em 20 de setembro é um mês Belezinha pra mim, para nós, tá bom? Volto amanhã com mais atualizações da leitura Oi gente, terminei de ler os maridos da Holly Gramatio E gente, esse livro ele é sobre jornada Não é sobre final Se tu ficar esperando um final solucionador Que dê respostas Que explique estes eventos bizarros Que acontecem com a protagonista Tu vai se decepcionar Mas num dado momento da leitura Tu entende isso Eu pelo menos entendi Não é sobre a conclusão E eu acredito que eu não vou ter respostas E gente, tem um meio aqui Tem um momento aqui Que dá a entender Que o livro tá enrolando Mas não Eu senti que ele tava desenvolvendo camadas De uma forma um pouco mais lenta Gente, o final do capítulo 42 Eu tava sem respirar real Muito bom, muito bom É uma brisa Um pouquinho de fumaceira Mas é uma leitura bem engajante Bem envolvente Gostei demais da história Aqui a gente tem uma ficção científica Cada marido que desce desse sótão É um universo paralelo É uma realidade alternativa Que a Laurinha vai viver E eu gostei Algumas coisas ela coloca muito no atacado No tipo Ai, um marido era assim Outro marido era daquele jeito Outro marido tinha outra característica Ela acelera Pra então ela parar em um só E desenvolver algumas características E essas características Desse momento Vão refletir Vão ter outra consequência Na vida da protagonista Eu acho que eu tô toda confusa Que não tô explicando direito É porque eu não quero dar spoiler Mas eu acho que super vale a pena É original É forte É intenso Eu gostei bastante E indico Tá bom? Zero romance Nada de romance aqui As relações interpessoais Também não são muito aprofundadas Aqui a gente vai ter uma reflexão Sobre escolhas Sobre você poder escolher Sobre você ter o poder da escolha E o que você faz com esse poder Quais são os seus critérios Eu adorei Tá bom? Ah, satisfeitíssima Minha próxima leitura é Impostora Da RF Kuang Estou com a expectativa lá no sol Eu tô assim Muito hypada Pra essa leitura Eu quero muito Que seja uma leitura Cinco estrelas Está na minha previsão De cinco estrelas Então eu estou torcendo Muito por isso E espero Que a minha expectativa Seja confirmada Tá bom? Volto com as minhas primeiras impressões De impostora Amanhã Oiê, vamos começar essa atualização com unboxing. Duas comprinhas e há uma semana da Bienal eu comprei livros da Amazon, mas vamos lá. Este aqui, uma comprinha na Shopee, que é o que? É uma meia de caveirinha para fazer foto para o projeto de outubro. Este aqui é Mercado Livre e também é para fazer foto para o mês de outubro. É uma camiseta. Vocês pegaram a referência? E comprei livrinhos. Comprei. Espera aí, deixa eu organizar antes de começar a falar. Um, dois são para o meu projeto de outubro. A Estranha Sally Diamond, da Liz Nuggety e a Filha Perfeita, da Lucinda Belly. Estes aqui são para outubro. E comprei dois para ler em novembro, meu projeto de novembro. Antes de Me Libertar de Você, da Kennedy Ryle. Gente, olha como essa capa é bonita. Vamos tirar do plástico para exaltar melhor essa capa. Inclusive, eu me interessei por esse livro por causa da capa. Ele não tinha sido publicado no Brasil ainda. E, por isso, vai mudar a capa quando veio para cá. Olha como bonita. E, vamos tirar do plástico também, né, amada? E é isso. Estes são os unboxings. Agora, vamos falar de leitura. Comecei a ler A Impostora, da R.F. Kuang. E já estou em 45%. Este livro é um surto. Surto, 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 surto. É muito, muito, muito engajante, muito instigante, com ritmo muito frenético. Aqui a gente tem a Juni e a Atena. Elas se conheceram na faculdade de escrita criativa. E a Atena já lançou três livros, já publicou três livros e os três são sucesso. Record em vendas. Ela é extremamente elogiada pela crítica e pelo público. A Atena é um sucesso. E a Juni já publicou um que foi um fracasso. E a Juni, ela tem uma inveja grande da Atena. Elas têm personalidades muito distintas. E a Juni, ela não quer exatamente ser amiga dela, mas ela quer ser validada por ela. Então, ela está sempre ali, perto da Atena. E acontece que o livro começa com a Atena assinando um contrato para a adaptação de um dos seus livros para se transformar em filme na Netflix. E elas saem para comemorar. E a Atena acaba mostrando para a Juni um original ali que ela tem, que ela ainda não mostrou para ninguém. E que ela acredita que vai ser o grande sucesso da sua carreira. Mas a Atena acaba morrendo nessa noite. De uma forma bem estúpida, bem grosseira. Ela acaba morrendo. E a Juni se apropria desse manuscrito e o publica em seu nome. E, gente, essa parte do roubo, pela procura da editora, da editora trabalhar esse livro com ela, de começar a divulgar, pré-venda, lançamento, é muito, muito interessante. Eu não conseguia parar de pensar no livro. É muito forte, muito intenso. Parece que você está assistindo os dois. E conforme a Juni, ela adapta esse livro para ser dela, para ter a voz dela, como se ela tivesse melhorado o livro da Atena. É muito, muito interessante. Existem alguns argumentos aqui da Juni que quase te convencem. E que talvez a gente pense igual ela. E aí, é aquele momento de falar, não, pera, isso está errado. E detalhe, Atena tem uma cidência chinesa. E esse livro, ele traz, esse manuscrito que foi roubado, ele traz a história de como a mão de obra chinesa foi usada na Primeira Guerra Mundial para salvar o Ocidente. E existe toda uma pesquisa da Atena e tal que a Juni se apropria. Gente, tudo que eu ouvi falar de bom desse livro ainda é pouco. Porque ele está reverberando em mim de um jeito muito, muito positivo. Acho muito difícil eu não sair dessa leitura completamente satisfeita. Tá bom? Nesse ritmo, acredito que eu termine amanhã. Aí eu volto para contar. Tá bom? Oiê, terminei de ler A Impostora, da RF Kuang. E adorei. Gente, eu gostei muito, muito, muito dessa leitura. Eu achei muito original, muito forte, muito bem argumentada. Eu gosto muito quando os escritores desenvolvem um protagonista para você odiar. E ainda assim, você quer que ele se dê mal, mas com o menor constrangimento possível. Sabe? Você não quer assim que ele seja exposto e massacrado. Não, ele precisa se dar mal, mas que não seja tão violento. Foi o que eu senti pela Juni. Sabia que ela estava errada o tempo todo. Ela age e ela pensa de forma muito questionável, muito problemática. Mas ao mesmo tempo, a gente estava tão pertinho dela, a gente estava dentro da cabeça dela, que eu não queria passar vergonha junto. É quase esse sentimento. Da metade do livro para o final, cria-se um mistério. Existe alguém que questiona a veracidade de se foi ela ou não que escreveu o livro. E isso vai para as redes sociais e levanta-se um ardor para se esclarecer, para se desmascarar. Enfim, quer enxergar a verdade. E da primeira mensagem até a conclusão, quando a gente sabe quem foi, quem está por trás disso, eu já sabia quem era. E não é assim que, nossa, como eu sou esperta. Mas é porque é meio óbvio, tá? Você sabe quem começou aquilo, o motivo, e que quando acontece, é só aquela sensação de eu sabia. Mas o fato de ser previsível não diminui a experiência. Eu gostei demais do livro. Eu achei muito inteligente. Eu gostei muito dessa exposição do mercado literário de forma tão antipática. que é uma busca de poder, uma gincana por trabalho. A gente que é leitor e recebe o produto final, a gente só quer se deliciar com a arte. E aqui a autora, ela expõe as coisas ruins que acontecem até chegar no leitor. Então, eu gostei bastante. A escrita é muito forte, é muito ágil, é muito inteligente. Como eu falei, é interessante quando o autor faz a gente torcer por alguém que a gente sabe que não pode torcer. É mais ou menos isso. A June, ela é uma escritora medíocre. Ela não escreve tão bem. Enfim, ela vive naquele cenário. Ela sabe o que é bom e o que não é bom. Mas ainda assim, escrever é algo muito importante pra ela. Tem um trecho aqui que ela diz o seguinte. Escrever é o mais próximo que temos da magia de verdade. Escrever é criar algo do zero. É abrir portas para outros lugares. Escrever nos dá o poder de moldar nosso próprio mundo quando o mundo real é doloroso demais. Parar de escrever seria como morrer. Aí você fica, ai, tadinha, deixa ela escrever. O fato é que ela escreve e não vende, né? Porque ela quer vender. E tem um outro trecho aqui que bateu pra mim. E aí bateu como mulher, né? Que diz o seguinte. Nem toda garota tem uma história de estupro. Mas quase toda garota tem uma história de, não sei muito bem, eu não gostei. Mas será que eu posso chamar isso de estupro? Enfim, o livro é muito, muito bom. O hype é real. Eu gostei bastante. Esse mistério não funcionou tão bem, mas ele é tão secundário na trama principal que o fato de ser previsível é o de menos. O hype é real. Vale a pena. Se tiver oportunidade, leia. Porque é muito, muito bom. Bom? E amanhã eu começo a ler Tom Lake, da Impression. Tô bem animada. Gente, quando eu termino um livro que eu amei, eu acho que todos os próximos serão tão bons ou melhores quanto. E aí, essa é a sensação que eu estou no momento. Tá bom? Mas aí eu volto pra contar se a minha expectativa se confirmou. Oiê, gente. Nem apareci ontem. E ontem eu comecei a ler Tom Lake, da Impression. E não me conectei. Eu... Na verdade, eu tava distraída. Eu tava pensando em outras coisas. Eu estava ontem, particularmente, com uma dificuldade no trabalho que eu precisava resolver. Foi resolvido. Mas ontem eu tava realmente muito distraída. E aí eu comecei... Eu recomecei o livro hoje. Ontem eu tinha chegado até 6%, bem pouquinho. E hoje eu recomecei. E hoje sim. Aí o livro me ganhou. Aqui a gente tem a história de uma mulher que no passado, lá no passado, fim da adolescência, ela participou ali de um grupo de teatro da cidade, da escola ali, uma coisa assim, meio da comunidade. E nesse grupo de teatro ela conheceu um ator. Eles não eram exatamente um casal na festa, mas eles se aproximaram e tiveram um lance ali. Isso se encerrou. A vida seguiu. Ela conheceu o marido. Com o marido ela teve três filhas e ela é feliz no seu casamento. Até que a pandemia do coronavírus acontece e ela, o marido e as filhas que já não moravam mais com ela. Na verdade uma morava e as outras duas já estavam na faculdade. Elas voltam pra casa pra passar aquele período de lockdown. Então o livro ele vai acontecer em 2020, ali em março, abril de 2020. E aí a gente tem essa mulher contando pras filhas sobre este lance do passado. Acontece que este namoro que ela teve lá no passado, este homem se tornou um grande ator de cinema. Eu fiquei imaginando quem seria nos dias de hoje, eu fiquei pensando, sei lá, Brad Pitt, George Clooney, alguém assim, dessa relevância pra atualidade. E aí as filhas ficam extremamente empolgadas pra ouvir a história. Então o livro vai se desenvolver em a mãe contar essa história. A questão é que o livro ele se passa em dois tempos. No passado, quando esse romance de fato aconteceu. E no presente, no tempo contemporâneo, quando ela está contando pras filhas. E a gente tem o que aconteceu no passado e o que ela está contando, que não é exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque o que aconteceu, aconteceu. Mas o que ela está contando é uma versão editada. Então, ela conta pras filhas o que ela acredita que seja prudente contar, o que ela acredita que dentro do interesse das filhas ela pode contar. E da mesma forma, ela conta pro marido. Uma versão diferente da versão que ela está contando pras filhas, sendo que essas versões editadas não são mentiras. Elas só omitem determinados detalhes. E tô gostando muito. Ela tem um jeitinho de escrever e de caracterizar essa relação mãe-filha de um jeito muito legal. Tem uma cena aqui que ela está contando pra filha, mas eu era uma atriz simples. E a filha fala, não fala assim, não se diminui. Porque se fosse a gente se diminuindo, você ia colocar a gente na frente do espelho e ia fazer a gente ficar falando elogios pra nós mesmas. E aí a mãe pensa, cara, eu só fiz isso uma vez e ela acha que eu fiz várias vezes. Que é essa memória da mãe e do jeito que aconteceu com a filha. E ela faz isso, gente, em um parágrafo. E eu adoro esse poder de síntese, quando o escritor consegue nos dar uma cena completa, um panorama completo, sem muito floreio, sem perder muito tempo. Porque isso que ele vai colocar não é relevante pro todo, mas é um luxo pra aquele momento ali da história. Então, sim, estou gostando bastante. Cheguei em 25%. Não sei o quanto eu vou avançar amanhã, porque amanhã é dia de Bienal. A Bienal começou hoje, mas o meu primeiro dia na Bienal é amanhã. Então, eu não sei. Eu acho que estarei muito distraída, não estarei prestando atenção. Não estarei dando a atenção que o livro merece. Então, cheguei em 25%. Talvez eu volte pra ele só no domingo, tá bom? Hoje é sexta-feira à noite. Eu vou sair pra comemorar o aniversário da minha amiga Andréia. E é isso, tá bom? Volto amanhã no vlog mostrando a Bienal. Bom. Bom dia, amanhã de sábado. E bora me preparar para ir para a Bienal, gente. Oiê, gente. Minha cobertura da Bienal ontem se resumiu ao que vocês conseguiram ver nos takes anteriores. Porque, mais uma vez, o primeiro fim de semana da Bienal em São Paulo foi caótico. Foi muito difícil chegar até o Anhembi. Onde é feita a Bienal é uma região que tem um outro pavilhão de eventos muito próximo. Estava tendo um evento grande. E ontem foi 7 de setembro. E teve desfile de 7 de setembro. Um desfile militar. O que, gente, sempre me deixa muito chocada. Porque 7 de setembro é a data da independência. E o brasileiro comemora com o desfile militar. Eu não consigo associar uma coisa à outra. Me ajuda aí se você consegue entender o motivo. Enfim. Para chegar no evento foi muito difícil. Estava muito cheio. Muito, muito cheio. Muito desorganizado. Fila para tudo, óbvio. Mas fila para o básico, né? Uma hora para ir ao banheiro. Uma hora de fila para você conseguir ir no banheiro. Complicado. Então, o que aconteceu? Na hora que eu entrei, eu já perdi total vontade de filmar e de registrar. E aí eu deixo para fazer isso na quarta-feira. Que eu vou durante a semana. Eu vou bem cedo. Então, vai ser mais calmo. Acredito eu. Tá? Então, me perdoem. Falhei neste vlog em registrar a Bienal. Por estar muito cheio, acabei não comprando nada ontem. Eu apenas ganhei. Ganhei da Ione. Homem de Giz. Da CJ Tudor. É um terror. Horror. Essa autora, ela se inspira muito em Stephen King. Eu nunca li, mas eu já ouvi comentários. Esse é um livro que eu tinha curiosidade para ler. Acredito que eu vá gostar. Junto do kitzinho da Ione. Ela me deu livro, me deu cards e me deu adesivo. Ai, me deu também, gente, um negocinho de escaldapés. Para descansar os pés que eu deveria ter usado ontem. Mas eu estava tão cansada. Marcadores que eu ganhei de uma autora. Estava na cabana vermelha. Marcador. E a Bienal, para mim, não é exatamente para comprar livros. Mas é para encontrar pessoas, né? E consegui encontrar a Carol e a Alê. A Carol é de Curitiba. A Alê é de Aracaju. E então, consegui encontrá-las. Parte do dia, passei com a Magda e com o André. Que são minhas amigas. Então, foi bem gostoso. Em função disso. E a gente acaba se divertindo. Conversando. Fofocando. Então, para mim, Bienal é muito sobre encontrar as pessoas que amam o que você ama, né? Eu não tenho muitos amigos leitores. Pouquíssimos. Então, é sobre isso. E sobre leitura, gente. Eu cheguei em 57% de Tom Lake, da Anne Pratchett. E, sigo gostando bastante. E eu acho interessante que eu cheguei num momento da história em que, assim, existem muitas formas de você contar uma história simples. Sem ser simplório. Sem ser medíocre. E é o que a Anne Pratchett faz aqui. Ela vai contar sobre o seu passado para as filhas. É uma versão editada do que aconteceu nesse passado. Quando ela teve um grande amor. E durante essa conversa. Durante, enquanto ela vai contando. Então, ela conta um pouquinho hoje. Conta um pouquinho amanhã. Eles têm uma fazenda de cerejeiras. E aí, entra uma atividade outra. Porque os funcionários dessa fazenda não estão lá. Porque eles estão em lockdown. Então, está cada um com a sua família. Então, enquanto eles estão ali trabalhando com as rotinas dessa fazenda. Ela vai contando um pouquinho dessa história. E as histórias que as filhas estão vivendo. Vai se assomando a isso, né? No momento em que eu estou. Existe uma discussão sobre ter ou não ter filhos, né? E uma das filhas fala. Não vou ter filho. E não é porque exatamente eu não quero ser mãe. Mas é porque. Olha como está o nosso planeta. A gente está vivendo confinado aqui. Porque não conseguimos administrar coisas muito básicas. Então, será que eu quero ter filhos? E aí, ela também faz uma analogia sobre... Analogia não. Ela faz uma previsão sobre o futuro. Sobre o futuro. O planeta está ficando cada vez mais quente. Daqui a pouco, essa fazenda aqui vai ser desnecessária. No sentido de que nem todo mundo vai estar consumindo cereja. A gente vai ter que se reinventar. O que a gente vai fazer sobre isso? Então, preocupações que os pais... A nossa protagonista, que é a Lauren, ela não tinha. Não tinha. Não pensava assim. Ah, o planeta vai acabar? Não. Nos anos 80, eu acho que as pessoas não pensavam muito nisso. Mas, a geração seguinte, as filhas delas já pensam e discutem isso dentro do livro de uma forma muito inteligente, muito relevante, que faz a gente pensar com seriedade. Então, a autora, ela escolheu contar uma história e refletir sobre determinados temas importantes de uma forma muito original. Então, sim, sigo gostando bastante do livro. Bom, só sigo um pouco distraída, mas sigo gostando do livro, tá bom? Volto amanhã com mais impressões da leitura. Oiê, terminei de ler Tom Lake, da Anne Pratchett, e gostei muito, muito, muito. Eu achei que a autora foi muito original e muito inteligente em usar determinados recursos para nos chamar a atenção para assuntos chatos. Por exemplo, aqui ela fala sobre o meio ambiente e ela desperta essa reflexão através da fofoca. As filhas da Lauren querem saber sobre o grande amor, sobre o fato da mãe ter namorado um grande astro do cinema, mas ali no meio de uma contando a história para a outra, a autora vai falar sobre a destruição do nosso planeta e você nem vai perceber que ela está militando uma causa importantíssima e que, às vezes, a gente não milita. Às vezes, a gente acha que o fato de não usar mais canudinho ou usar ecobag na maioria das nossas compras nos torna um defensor do planeta. Mas existem outras ações até mais efetivas que a gente pode fazer e a autora insere isso na narrativa sem ser chata. Eu achei isso muito didático, no mínimo didático. Mas também tem o lado da história de amor, do amor começar e acabar, do amor se reinventar, das pessoas não terem um único grande amor na sua vida e da felicidade acontecer por caminhos diferentes. Eu gostei bastante do livro, eu achei a narrativa muito sensível, muito bonita. Ela flerta ali com o poético sem ser dramática. Gostei, gostei bastante. Recomendo, foi uma leitura que eu concluí e fiquei satisfeitíssima. Aliás, vlog de sucesso, porque eu gostei muito de Os Maridos, da Holly Gramazio, gostei muito de Impostora, da R. F. Kwan, e gostei muito de Tom Lake, da Ampest. Então, temos aí um vlog de sucesso. E encerro esse vlog aqui, convidando você a passar lá no Instagram. Lá eu faço um conteúdo literário também, posto fotos de todos os livros que eu leio, um pequeno comentário sobre o que eu achei de cada leitura, mas volto a falar de todos esses livros no meu blog. Lá no blog eu coloco ficha técnica, sinopse, detalhes sobre a vida dos autores e lá no blog, além de livros, eu falo sobre séries, filmes, música e viagens. E tem também o meu Scooby. Lá no Scooby, tu consegue saber o que eu já li, o que eu estou lendo e o que eu pretendo ler. Mas, se você não quiser passar em nenhum desses lugares, eu espero você aqui no próximo vídeo, que será mais um vlog. Eu espero trazer um pouquinho mais da Bienal, tá bom? Tchau. 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 Tchau.